Muito boa tarde, agora em definitivo do estádio Cícero Fondão de Toledo para circular a terra duas vezes e meia. Esta é uma obra particular do São Paulo Futebol Clube e no gramado do estádio do Morumbi, o repórter do SBT Luiz Ceará. Sem dúvida nenhuma, principalmente em companhia do responsável pela sua construção. Vamos aos salões. Realmente, como disse o Vandir, agora o capitão do estado de São Paulo vem no estádio. Alegria, estou ao lado de um homem que representa muito a história do São Paulo, viu? O gramado está bem. Está bonito. Agora, só, 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 só. Agora, você que está bem falando uma coisa dessa, eu até o momento não estou sabendo nenhuma. É, está aqui no papel, você é óbvio que vai dar conta dele. Não tem um grilho por aqui não, viu? Mas eu vou te dizer que o São Paulo gastou 8 milhões nessa reforma até agora. Sem problema nenhum. Acerca o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui. Boa, Abelete, no meio, vai tentar olho no lance. Do São Paulo! Do São Paulo! Tira comigo no replay da camisa número 10. Num campo desse é escorregando o balandário. Não está, não. Bala enfiada de nós. Chegou o Danilo com o olho no lance e... Ei, Wingo! É russo? É russo. Eu falei russo. E... Se segura na cadeira que está pintando o segundo lugar do São Paulo. Foi... Bala ao goleiro Wingo! Peraí. Peraí. Você... Que é isso? Ei, ei! E... Queimou o filme do São Paulo no Morumbi! Queimou o filme do São Paulo no Morumbi numa fobiada na defesa tricolor. Eram jogados 20 minutos. Chegou o Müller. Olho no lance. Peraí. Esse lateral direito número 2, Goodwin, é um belíssimo jogador. Olha o baldeiro. O ranengo que tinte de olhada no peito. Meteu uma rosca de direita a olho no lance. Lá! Na sobreloja, o índice. Ele é no time do São Paulo, o Müller. Fechou meio grog o Golden ali, hein? Vamos ver o que ele vai arrumar agora. Vamos ver. Hum... E aí? O padriano. Olho no lance. Falei que ele era bom. Garoto bom. Estra com a bola e tudo e não conseguiu. Olho o França. Por milagre, Seara! Termina a reina. Os estão saudando a entrada no ar do nosso jornal vibrante. A nossa arma do povo.